Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Gestores da Tríplice Fronteira. Evento acontece essa semana no 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado. A preocupação com o coronavírus. Médico explica sobre a doença. Eco Museu tem novidades para os visitantes. O DC Notícias já está no ar. E no DC Notícias de hoje nós temos a honra de receber em nossos estúdios o comandante Marcelo Pontes do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado aqui de Foz do Iguaçu. Para falar sobre um pouco mais sobre um evento que acontece essa semana. Gestores da Tríplice Fronteira. Comandante, seja muito bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É realmente uma honra estar aqui. É um prazer recebê-lo aqui em nossa casa. O senhor que nos recebeu há poucos dias para contar um pouquinho das novidades. Recebeu nós e os demais colegas de imprensa aqui em Foz do Iguaçu das novidades que o 34º Batalhão tem realizado aqui em Foz do Iguaçu. Isso. Então, uma das minhas missões, além de fazer acontecer no Batalhão, às vezes é importante a gente passar para o público tudo que a gente faz. Porque muitas vezes a gente faz bastante e às vezes o pessoal aqui da cidade, da região, não nota. Então é importante esse contato. É importante falar que a gente está na rua não só fazendo patrulhamento de fronteira, mas também apoiando o desenvolvimento da região. E esse vínculo, essa interação com toda a sociedade aqui está na alma do batalhão, uma vez que a cidade cresceu em torno do batalhão. Então a gente tem uma história junto e a gente tem que contar essa história. Nós percebemos que o senhor nos mostrou aquele dia muito dessa integração com a comunidade. Ações voltadas à comunidade, que é uma das missões hoje também dos militares, essa integração maior com a comunidade. Isso. Então, primeiro a gente tem que honrar a nossa história. Então a gente chegou aqui em 1889, fundando a colônia militar do Iguaçu. E desde aí estabelecemos as bases para o que seria o município de Foz do Iguaçu, que foi criado em 1914. E desde aquele período a gente está sempre junto, andando junto com a sociedade. Então fazemos questão de participar do dia a dia, não só da parte de segurança, não só da parte de patrulhamento na fronteira, mas também apoiando agora nesse problema de dengue que a gente está tendo, apoiando as escolas, indo nas escolas, fazendo palestras, levando minha banda em todos os locais que são possíveis para tocar um hino nacional, para tocar uma música bacana. Essa semana, por exemplo, foi semana passada, foi o início, a volta às aulas, minha banda foi lá na PAI, tocou na PAI, que é um público totalmente mais sensível, especial, que merece um carinho. Então a gente chamou, a gente vai. E o senhor falou agora da questão da dengue. O exército, além dessa questão da dengue, também tem contribuído nesse trabalho no município e também na realização de algumas operações aqui no combate ao contrabando, ao descaminho, também tem participado bastante. Isso, nós estamos sempre juntos com os outros órgãos, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, fechando ou tentando fechar a porta da melhor forma possível. Então é um trabalho de conjunto, uma hora está a Polícia Militar, uma hora estão os meus militares, outra hora está a Polícia Federal, um recompletando o outro para fechar uma fronteira que é muito grande, que é muito porosa. E nós sabemos que temos grande tráfico de drogas e armas que vêm do exterior. Então a gente está atento e quanto mais os dias passam, mais a gente está melhorando o trabalho e as apreensões estão sendo cada vez maiores. O número de apreensões de 2019 foi recorde e esse ano a gente vai aprender mais coisas, tentando dissuadir esse pessoal para parar de fazer isso. Qual é o grande desafio para o senhor que já esteve em várias cidades, mora em vários locais, qual foi o grande desafio encontrado aqui em Foz do Iguaçu, até por se tratar de uma região de fronteira? Vamos lá. O grande desafio foi manter a tradição do batalhão, de se integrar com todos os órgãos, fazer essa engrenagem realmente fluir de forma cadenciada, suave e fazer os resultados aparecerem e melhorarem ainda mais. Esse foi o desafio. E essa integração com a comunidade, como é que tem sido esse respaldo da comunidade? A comunidade aqui de Foz realmente nos abraça, então ela realmente observa o trabalho que a gente faz, por mais que às vezes a gente não fale tanto, mas é observado. E eu sinto por parte da comunidade o apoio, o carinho, então toda hora que eu estou conversando com alguém, eles sempre fazem, e eles sabem que eu sou comandante, então sempre fazem questão de falar, Ah, fui parado para o seu pessoal na ponte, muito educado, parabéns, missão bem cumprida, ou então estou lá na BR-277, fui parado lá, vi o pessoal revistando, vi o pessoal aprendendo drogas, aprendendo armamento, vocês estão fazendo a diferença, então isso realmente é algo que nos deixa orgulhosos, e eu só tenho que contribuir mais ainda. Essa semana acontece um evento bastante importante, Semana de Gestores da Tríplice Fronteira. Que evento é esse? Isso é importantíssimo, muito bem. Então, lá no nosso quartel, nós temos cerca de 700 militares. Desses 700 militares, 300 militares são militares de carreira, ou seja, fizeram prova para as escolas, ou de sargento, ou de oficiais, e vão seguir uma carreira, 35 anos de serviço dentro do quartel. Mas existem outros 400 militares, que são militares temporários, que por força de lei, eles só ficam 8 anos no máximo. Então, depois desses 8 anos, eles têm que ir embora, e eles vão para o mercado de trabalho aqui da cidade. Então, são soldados, cabos, sargentos e oficiais, tenentes, que vão para o mercado de trabalho e eu acho que pode contribuir muito. Porque o período que eles ficam com a gente, independente da patente deles, às vezes, às vezes a sociedade vê só claramente a parte de segurança. São preparados para fazer segurança, são preparados para a guerra, sim. Então, notadamente, os empresários do ramo da segurança batem na porta do quartel para contratar esse povo. Mas eu tenho que ressaltar que, para eu preparar o meu soldado para a guerra, essa preparação, essa formação é toda pautada, baseada em alguns valores, alguns deveres, em ética, que fortalece aquele cidadão com qualidades que qualquer empresário precisa para um funcionário. Então, eu estou jogando no mercado de trabalho pessoal diferenciado, que sabe o que é disciplina, sabe o que é hierarquia, sabe o que é ter responsabilidade, é maduro. Os jovens, infelizmente, alguns jovens demoram para amadurecer. Então, quando eles passam pelo quartel, esse amadurecimento é otimizado. Então, eu estou disponibilizando para a sociedade de Foz um jovem maduro para trabalhar e apoiar as empresas no sucesso, no desenvolvimento da empresa. Comandante, sem contar que muitos desses jovens, além da participação com vocês, eles também, muitos, eles estão estudando, fazendo uma faculdade, que isso incrementa ainda mais esse currículo. Exatamente. Então, muito bem, além da parte, digamos, afetiva de aprender o que é direito, o que é dever, o que é disciplina, o que é honra pessoal, esse pessoal também tem um constante aprimoramento técnico profissional. Então, primeiro, dentro do quartel, ele não faz só segurança. Então, no meu quartel, a gente faz do alfinete ao foguete. Então, sim, tem um homem que se especializa em estar com um fuzil na mão fazendo patrulhamento na rua. Mas eu também tenho um homem que vai para trás de um computador fazer trabalho administrativo. Eu também tenho aquele camarada que vai para o meu almoxarifado fazer o controle de estoque. Eu tenho o pessoal que vai para o meu setor de obras, que aprende a ser macineiro, pedreiro, eletricista. Eu tenho o meu pessoal que vai para o rancho. Então, diariamente, eu faço cerca de 3 mil refeições no meu rancho. Isso eu que faço, o meu povo que faz. Então, eu tenho cozinheiro, padeiro, garçom. Eu tenho um hotel de trânsito dentro do meu quartel. Que bacana! Então, o pessoal que aprende a ser recepcionista, aprende a arrumar quarto, aprende a lidar com o público. Então, esse pessoal é realmente diferenciado. E fora isso, eu tenho as instruções do dia a dia, de especialização nesses pontos. O meu soldado também, ele aproveita o tempo que ele está no quartel para estudar por fora. Então, eu tenho N militares que se formaram, que estão terminando, que ou se formaram ou estão em vias de terminar uma universidade, nos diversos cursos que a gente tem, e que realmente podem contribuir muito para os gestores aqui da área. Então, a ideia é trazer esses gestores para conhecer esse público. Exatamente. Eu tenho que passar essa informação, eu tenho que abrir esses olhos. De modo que eles, o setor de RH das empresas, chame, faça uma entrevista, vamos ver se isso que o Coronel Ponce está falando é realmente verdade. Faça um cheque e eles vão ver que é um profissional diferenciado e que pode melhorar as empresas. Fora isso, eu também tenho uma série de sargentos e oficiais temporários que já chegam no quartel, notadamente, com terceiro grau completo e se especializam na parte de administração, de gestores. Então, por exemplo, eu tenho uma sessão de aquisição de citações e contratos que mexe com muito dinheiro, com empenho, com legislação complicada, que precisa de muito estudo e eles, depois de oito anos nessa função, estão prontos para assumir qualquer cargo de gerência em uma empresa grande. Então, é uma oportunidade boa para o pessoal aqui lhe faz captar esse recurso humano diferenciado. E, falando mais um pouquinho, fora a parte afetiva, de espírito, de cumprimento de missão, de responsabilidade, fora a parte de desenvolvimento técnico profissional, também tem a parte de liderança. Então, meus sargentos e meus oficiais, principalmente, eles, ao longo do seu tempo de serviço, eles aprendem a liderar equipes. Então, como comandar, como checar, como fiscalizar, como estar junto, dar o exemplo, como fazer a equipe trabalhar coesa, e são atributos também importantíssimos em qualquer função de qualquer empresa. Então, eu realmente acho que é... Eu tenho que abrir os olhos dos gestores aqui de Foz para essa oportunidade. Que bacana! O evento, então, será na próxima quinta-feira. Que horas? 8h20, lá no Batalhão. Eu vou fazer um café da manhã para a gente conversar, conversar, 20 minutinhos, e depois vou fazer uma palestra mostrando todos esses benefícios de se captar recursos humanos oriundos lá do Batalhão. Não quero segurar muito tempo, porque eu sei que todo mundo tem suas empresas para tomar conta, então não vai durar mais do que 40 minutos. Com certeza. Mas vai ser positivo. Com certeza também. Comandante, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco e parabenizá-lo pelo trabalho que tem realizado aqui em Foz do Iguaçu, desejando cada vez mais sucesso nas ações, ações como essas, que fazem toda a diferença. Eu só tenho que agradecer a parceria aí e dizer que o Batalhão vai continuar sempre andando para frente, lado a lado, com uma sociedade cada vez mais integrada. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. A seguir... População em alerta contra o coronavírus. A Cell Shop tem de tudo. Tem eletrônicos. Tem celulares. Tem brinquedos. Tem bebidas. Tem óculos. Tem perfumes. Tem drones. Tem tudo para pescaria. Tem airsoft. Tem moda kids. Tem moda esportiva. Tem também moda casual. É. A Cell Shop tem tudo. Cell Shop. Seu destino de compras no Paraguai. Colégio Educação Dinâmica Internacional e Integral. O mundo está mais digital e tecnológico. E para acompanhar os novos desafios, aulas com tablets, robóticas e tecnologia digital. O mundo é para quem sonha alto. Uma ampla estrutura e uma equipe experiente instigam o aluno a produzir e pesquisar desde cedo. O mundo precisa de cidadãos com mais valores. Aprender, resolver, fazer acontecer com a melhor preparação. Colégio Educação Dinâmica. Educação por inteiro. A manifestação do coronavírus pelo mundo preocupa a população, principalmente uma região de fronteira e que recebe turistas do mundo inteiro. Nossa equipe conversou com o médico para esclarecer algumas dúvidas em relação a essa doença. O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do vírus foi descoberto no final de 2019, após casos registrados na China. Mas, muitas pessoas ainda não sabem o que é exatamente esse vírus. Conversamos com o Dr. Kennedy Longschiesler, que é da área de alergia e imunologia, para falar um pouco a respeito. Nós estamos vivenciando o terceiro maior surto de coronavírus. Em 2003, houve o surto SARS, que o epicentro foi em Hong Kong. Em 2012, o MERS, que é a ME de Meroís, da Oriente Médio. Menos casos, mas predominando lá, com mortalidade alta. E esse é o terceiro surto. Então, o ser humano tem contato com o coronavírus na forma de um resfriado de gripe, com quase leves. Só que esses três são mutações de animais para humano e capacidade de infectar humano para humano. Então, a humanidade não conhece esses vírus. Ele não tem instrumentos para se defender. Então, ele é infectado e, na sequência, ele cria imunidade. O que preocupa é a alta contagiosidade desse vírus. Enquanto o SARS contaminau 4 mil pessoas e morreram em torno de 700, 800 pessoas, em torno de 20%, essa epidemia está contaminando um número absurdo de pessoas. Até ontem, foram mais de 40 mil pessoas documentadas. É claro que existe subnotificação, porque o exame é caro. Eu não tenho como fazer exame em todo mundo. E nem todo mundo que não está grave procura atendimento. Ele fica em casa. Então, nós sabemos o quê? De 40 mil pessoas infectadas, confirmadas, fora todos os outros mais leves que não foram confirmados, 20% apresentam uma forma grave, que os sintomas são, então, febre ou não. Eu posso não ter febre, mas eu começo a ter tosse, eu começo a ter muita falta de ar, desconforto respiratório, fraqueza, mal-estar. E esse quadro evolui em 20% das pessoas para um quadro grave, que demanda internamento, demanda hospital, e desses 2% vão a óbito. E, estatisticamente, a gente tem observado que o grupo de risco para esse vírus são idosos e pessoas com doenças crônicas, por exemplo, diabetes, bronquite crônica, cirrose, câncer, etc., HIV. Esses são grupos que não têm condições imunológicas de enfrentar um vírus mais agressivo. O que se deve ficar atento são para as formas de contágio da doença. O coronavírus passa como, por exemplo, o vírus influenza passa. Então, passa pelo espirro, pela tosse, pelas secreções nas vias aéreas. No Brasil, não houve nenhum caso confirmado de coronavírus. Um dos fatores que ajuda a manter a doença afastada do país é a estação quente, que predomina esta época do ano. Vai começar o outono daqui a dois meses, e aí começa a esfriar. Então, o que está protegendo o Brasil e a África é o calor. Então, o verão está nos protegendo. E o que está causando danos para a China é o frio. Então, à medida que o verão chega na China, vai diminuir os casos de coronavírus. E à medida que o frio chega aqui, vai começar a decolar os casos de vírus influenza e, provavelmente, os casos de coronavírus também, na cola do clima. Dr. Kennedy também falou de algumas atitudes do cotidiano que podem ajudar na proliferação do vírus. Pelo calor, a gente se comporta como inverno. A gente fecha a janela para ligar o ar. Então, a gente bota várias pessoas num ambiente só, fecha a janela e esse ar não renova. Então, se eu tusso nesse ambiente, as partículas virais ficam suspensas e qualquer pessoa que inala isso pode ser infectada. Diferente do vírus H1N1, que possui uma vacina para ser controlado, o coronavírus ainda não tem um tratamento específico voltado para ele. Em 2009, nós sofremos em Foz do Iguaçu, como o Brasil inteiro sofreu, como o mundo inteiro sofreu, o surto do H1N1, que foi uma mutação do vírus influenza de porco para humano. Então, esse coronavírus é uma mutação de morcego e ou um animal que é réptil típico da região da China para humano. A vantagem do influenza é que a gente tem uma droga que trata o vírus influenza, que é o Tamiflu. E foi fantástico como em menos de um ano se desenvolveu uma vacina eficaz contra vírus influenza e foi incorporada na vacina da gripe. Então, no ano seguinte, o vírus H1N1 foi uma coisa que acalmou. O tratamento adequado para o corona ainda não foi encontrado, mas deve-se ter atenção quanto às formas de se prevenir contra o vírus. Atitudes simples que podem vir a ajudar muito. Eu não devo tossir ou espirrar no ar. Ou espirrar assim. Eu devo proteger ou com um lenço, ou com um papel, ou mesmo no tecido da minha roupa. Atchim! Porque daí o vírus não vai para o ar. Lembrar que 20% de transmissão viral, seja coronavírus, seja influenza vírus, seja outro vírus, é ar. 80% é mão. Então, quando espirro e tosso aqui, eu não contamino minhas mãos. Então, as coisas que eu toco não estão contaminadas. Então, eu tenho que ter a etiqueta de não usar minhas mãos para segurar o espirro e a tosse, usar tecido, pode ser a manga da roupa, e deixar o ambiente sempre arejado. Então, se eu estou doente e não quero transmitir o vírus, eu coloco uma máscara, eu lavo as mãos com frequência e passo álcool gel nas minhas mãos. Se eu não quero pegar o vírus, agora que a gente não está em surto, eu lavo as mãos com frequência e passo álcool gel. E veja a seguir. Visitantes encontram novidades no Eco-Museu. Com a experiência de quase uma década, os profissionais da RB vão assessorar a comissão de formatura em todos os detalhes. A contratação do buffet, a escolha do salão, decoração, impressão de convites, as becas, as atrações artísticas e até os seguranças. Tudo para que a sua festa de formatura saia da maneira como você e seus colegas sempre sonharam. Afinal, vocês merecem. RB Formaturas. A imagem da sua emoção. Colégio Monjolo, cada vez melhor. Com atividades que estimulam o respeito, a investigação e o desenvolvimento de novas experiências. No Colégio Monjolo, o aluno enxerga o mundo de forma integrada, com ensino globalizado e conectado com programas internacionais. Material didático de excelência e abordagem moderna que estimula o respeito, cooperação e valores. O Colégio Monjolo é assim, moderno, inteligente, integral, completo e cada vez melhor. Olha o Shopping China aí, gente! Hoje eu vou cruzar a ponte, curtir de monte, vou ser feliz. O meu destino é o Shopping China. Lá tem muitas ofertas, quanta gente que não tem fim. Tem moda, celulares, eletrônicos, perfumes muito mais, garantia e tradição. Lembre, tem feriado em fevereiro, aproveite o que vai hoje, amanhã e o anideiro. Folia de oferta, Shopping China, de 21 a 26 de fevereiro, cidade do leste. O Eco-Museu é um museu histórico e ecológico, com espaços para exposições artísticas e temporárias. Um ambiente com jardins que complementam ainda mais a beleza e atratividade do local. O Eco-Museu de Itaipu é um dos pontos turísticos de Foz do Iguaçu e possui belos atrativos, tanto para os moradores, quanto visitantes. Para realizar a visita, a museóloga do local, Letícia Acosta Porto, explica o que deve ser feito. O pessoal pode estar vindo diretamente ao guichê do Eco-Museu, ou ao guichê do Centro de Recepção de Visitantes do Turismo da Itaipu Binacional, e adquirir o ingresso para fazer a visita. A visita é realizada por partes. Cada sala é uma emoção diferente. Além de conhecer a história de Foz do Iguaçu, o público passa por experiências reais, como, por exemplo, o óculos 3D Realidade Virtual, que apresenta locais da usina onde os visitantes não podem ir. A esfera gigante, feita de fibra de carbono, é um show à parte. Nela são exibidos planetas, tsunamis, a lua e até mesmo o tráfego aéreo. Outra parte importante da visita são as histórias dos barrageiros que trabalharam na construção do local. Nós trabalhamos aqui na construção, e aí eles montaram um projeto que é o Resgate da Memória Viva. E nos convidaram, nos deram a honra de poder voltar para cá, para contar um pouco da história da época da construção para o visitante, entendeu? A gente recebe os visitantes, né, dá boas-vindas a eles, e aí a gente se coloca à disposição para aqueles que querem saber alguma coisa mais sobre a construção, a gente está aqui para passar um pouco da história. Então a gente conta desde o início das obras, que eu cheguei aqui, a Itaipu iniciou em 75, eu cheguei um ano depois, em 76. Então a gente conta todas essas histórias, né, para eles. Aliás, desculpa, é 76 até 82, que eu trabalhei aqui na época da construção. Durante a visita, é possível conhecer a vida de pessoas que marcaram a cidade, como por exemplo, Santos Dumont, que recebeu uma homenagem do local. Além dele, o artista plástico iguaçuense Adriano Monanque, teve suas obras expostas no museu. Aos interessados em visitar o Ecomuseu de Itaipu, o horário é de terça a domingo, das 10 às 18 horas. A visita no Ecomuseu é aberta para todos os públicos, e alguns possuem benefícios que facilitam esse passeio. E aos interessados em estender a visita, Letícia explica o funcionamento. E moradores lindeiros ao lago de Itaipu e ao Parque Nacional têm gratuidade, desde que apresente comprovante. E também a gente tem a questão da meia-entrada para professores, idosos, estudantes e também para doadores de sangue, também com comprovação. O visitante pode estar fazendo só o Ecomuseu ou todo o complexo turístico da Itaipu. Aqui no nosso guichê, a aquisição de ingressos é somente para o Ecomuseu. Para os demais atrativos, tem que ser no guichê do CRV. Visitantes de longe também são muito bem-vindos ao Ecomuseu de Foz do Iguaçu. E podemos ver o quanto eles ficam encantados com o local. É muito bonito. Nunca tinha andado aqui pela primeira vez. Estou muito alegre. Se Deus me der mais uns anos de vida, eu fico rindo sempre. Lembrando você que o Ecomuseu está aberto para visitação de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. E assim nós encerramos mais uma edição do DC Notícias, convidando você para ficar conosco amanhã, a partir das 6h30 da tarde. Por hoje é só. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho